Olá pessoal, somos o casal Descomplica, estamos aqui na requinte de Calcedão de Caxias, viemos gravar um super vídeo para vocês, se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê um super like gente e compartilhe esse vídeo. Eu sou a Lili e eu sou a André e vamos para o vídeo meninas. Esse corredor R$ 89,99, tem esse outro aqui R$ 100,00, esse aqui é bem bonitinho, né? Estamos com R$ 100,00 também. E tem ele na cor dourada, e tem esse da Brinox R$ 200,00, e tem esse Cook Hover com 9 peças R$ 200,00. E requinte utilidades. Então, lembra que nós estamos aqui no Calcedão de Caxias, mostrando tudo para vocês, se você ainda não é inscrito galera, tá? Aquela força aí, se inscreve no canal e o mais importante, deixa o like, a gente quer agradecer, que tem vídeo aí nosso, tem dado muito like, muito obrigado por esse carinho que vocês têm pelo casal Descomplica, fiquem com a gente. E a gente já ia esquecer, né, de falar desse carrinho, gente, ele é maravilhoso, ó. Ele é bem estreitinho. É, dá para você colocar no cantinho da geladeira, ó, para você colocar na lavanderia. Isso aí. Tem esses cocotinhos de pote R$ 39,90. E tem esses cocotinhos de R$ 10,00 cada um. R$ 10,00 esse daqui que vem. Esse outro R$ 14,99. R$ 14,99. R$ 14,99. Esse aqui é o jogo, em 4, R$ 79,90. Tem essas tacinhas de vidro R$ 16,99. Tem essas aqui, é bem bonitinha de sobremesa, R$ 14,99. Conjuntinho com seis tícaras, R$ 49,90. O suporte tá sem o preço. Servição de café. R$ 34,00. Essa daqui é R$ 29,00. R$ 29,00. R$ 29,00. R$ 24,00. R$ 24,00. R$ 21,00. E essa, R$ 14,99. Esse de quê? Caputino, R$ 6,99. E tem esse vaso, R$ 34,99. Esse aqui, R$ 49,99. R$ 39,99. R$ 39,99. Esse aqui, muito lindo. Não, esse é R$ 59,99. É, R$ 59,99. Esse R$ 79,00. Esse aqui também é R$ 79,99. R$ 89,99. E tem essa placa decorativa, gente. Bem bonita também. Queria saber o preço, mas não tem. Mas eu vou mostrar pra vocês, mas não tem preço. Tem esses espelhos aqui também. É pra você montar. E fazer decoração. Eu já vi pessoas fazendo decoração em parede com eles. R$ 3,99. E tem também, gente, isso aqui pra você colocar na cozinha, ó. Colocar receita, colocar chave. É muito legal, né? Aquele lá... Esse tá quanto? R$ 19,99. E tem aquele lá em cima, que é pra você escrever. R$ 20,00 também. Ele é bom pra você também guardar a conta, né? É, isso aí. E tem esses pratos, assim, ó. De sobremesa de porcelana, R$ 6,99. Esse aqui tá com pressão. É. E tem esses outros pratinhos de sobremesa de cor, R$ 14,99. As cores que tem, ó. Esse aqui é bem bonito, ó. R$ 12,00. E tem vários porta-temperos, R$ 114,99. Esse aqui, ó. R$ 74,99. Esse aqui é aquele que é assim. Esse aqui, ó. R$ 119,00. Esse aqui tá baratinho. É um bom preço. Esse. Esse aqui é aquele que gira. E tem esses potinhos. Bem legalzinho, né? R$ 7,99. E tem pincel de silicone. R$ 4,99. Pegador R$ 6,99. Esse outro pincel aqui, ó. R$ 10,00. R$ 10,00. R$ 10,00. R$ 10,00. E tem esses outros aqui que são de cor. R$ 10,00. R$ 10,00. Qualquer um. Tem essas latas decorativas. R$ 24,99. Olha esse aqui que lindo. R$ 59,00 o trio. R$ 24,99 essas latas. Essa daqui R$ 42,00. R$ 24,00. R$ 24,99. R$ 14,99 essa petisqueira. Tem essa outra aqui, ó. R$ 14,99 também. Essa aqui também bem bonitinha, né? R$ 14,99. Tem esses organizadores, gente. R$ 10,00. Esse aqui R$ 12,99. E esse aqui R$ 11,99. Esse aqui R$ 10,00. Esse aqui é R$ 7,00, olha. No meio desse aqui. É, esse é R$ 10,00. E esse é R$ 7,99. Esse é R$ 7,99. Esse é R$ 7,99. E esse aqui R$ 7,99. R$ 7,99. Gente, ele é bem bonito, gente. Tem aqui, né? O cabo dele que é branquinho. Milher de pau. R$ 5,49. Tem essa tábua de petisco. R$ 24,99. Bandeja. R$ 29,99. Tem essa bandeja aqui, gente. No valor de R$ 34,99. Essa moringa. Olha que linda, gente. Apaixonada fiquei por ela. R$ 69,99. Tem esse jogo aqui com os copos. R$ 17,99. Outra jarra aqui, ó. R$ 69,99. E tem também, gente, esse jogo de seis colheres. R$ 27,99. E tem a faca também. Seis faquinhas dessa. R$ 27,99. A de sobremesa, seis também. R$ 27,99. Tem dessa cor aqui também, ó. R$ 34,99. O jogo de colher, de garfo e faca. Cada saquinho, né? Desse com seis, R$ 34,99. E tem pano de copa, gente. R$ 10,00. Cada um mais bonitinho que o outro. Mas bem basiquinho, né? Então é isso, meninas. Se você ainda não é inscrita, se inscreva. Por favor, dê like nos vídeos. Porque ele vai ser impulsionado para outras pessoas. E assim a gente consegue vir para fazer mais vídeos em outros lugares. E é isso. Um beijo do casal Descomplica. E tchau! 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 Tchau!